Morgana escolheu seis números inteiros, positivos e diferentes entre si, cuja soma é 2020. Qual é o maior número que pode aparecer dentre os números escolhidos? Bom, temos aqui as alternativas, mas bora pensar nessa questão, como é que faz para resolver esse negócio. Olha só, a questão fala que a Morgana escolheu seis números inteiros e positivos, ou seja, o zero está incluído nos números inteiros, mas zero não é nem positivo nem negativo, então ele não está incluído nesses números que foram escolhidos. E aí, fala que são diferentes entre si. Então, são seis números, todos eles diferentes entre si, e a soma desses seis números é 2020. Beleza. Pergunta-se, qual é o maior número que pode aparecer dentre os números escolhidos? Para eu pensar no maior número que pode aparecer, no maior possível, eu sei que todos os outros cinco números, porque o total são seis, então eu estou pensando no maior e outros cinco, que são diferentes entre si, os outros cinco números têm que ser os menores possíveis. Pegou a ideia? Então, se eu quero o maior possível que pode aparecer, com certeza os outros têm que ser os menores possíveis. E aí, como eu sei que os números são inteiros e positivos, qual é o menor número inteiro positivo? Um. Então, o menor é um. O segundo menor? Dois. O terceiro menor? Três. O quarto? Quatro. O quinto? Cinco. E aí, eu já tenho cinco números somados, eu sei que ela escolheu seis. Então, o sexto vai ser o maior que pode aparecer. E essa soma aí tem que dar dois mil e vinte. Agora, é só resolver isso aqui, ficou mais fácil. Um mais dois, três. Mais três, seis. Mais quatro, dez. Mais cinco, quinze. Então, é quinze mais esse maior número que pode aparecer, que dá dois mil e vinte. Obviamente, quinze mais o quê que dá dois mil e vinte? Quinze mais dois mil e vinte. Resposta lá no Entrevê. Pensou diferente ou não entendeu? Fala comigo nos comentários. Não se esqueça de dar aquele joia maravilhoso. Se inscrever se for inscrito e compartilhar esse vídeo com geral. Até o próximo. Abração. Fica com Deus.